Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. As alterações climáticas não são hoje uma teoria de cientistas e ambientalistas, os seus efeitos já se fazem sentir hoje, causando uma devastação em várias regiões do planeta. Não são uma teoria do presente com efeitos no futuro. Não. É uma crise ambiental grave que se faz sentir nos nossos dias e, por isso, aos decisores políticos, não basta proclamar medidas e intenções, bem pelo contrário, é exigida uma prática imediata. Os países do Sul da Europa serão os mais expostos a este fenómeno e os seus efeitos criarão mais desigualdades económicas e sociais, mas, sobretudo, desigualdades entre países. Ao contrário, os países do Norte da Europa serão os mais beneficiados, apresentando resultados positivos, sobretudo uma melhoria das condições para a agricultura e outras atividades económicas. Portugal já registrou perdas de 6,8 mil milhões de euros relacionadas com as consequências das alterações climáticas entre 1980 e 2013. E somente uma parte, e uma pequena parte, foi coberta pelos seguros, segundo o relatório divulgado pela Agência Europeia do Ambiente. A ilusão costeira já provocou significativas perdas económicas, estragos ecológicos e problemas sociais, particularmente em Portugal, que já investiu milhões de euros na defesa e reabilitação do cordão do NAR e na proteção da frente do mar. A próxima vaga de imigrações, não tenhamos dúvidas, em grande escala, serão com toda a certeza uma consequência das alterações climáticas, motivadas pela ilusão, desertificação dos territórios e do seu empobrecimento e, sobretudo, das suas comunidades. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O relógio planetário vai-se mostrando implacável na sua marcha e os sinais disso tornam-se cada vez mais impossíveis de ignorar. Os ciclos de seca, de ondas de calor e frio, de inundações e de tempestades são muito mais curtos e a escalada dos impactos negativos na saúde e no desenvolvimento económico evidenciam que não nos restam muitas mais oportunidades. Os países do sul da Europa não tínhamos dúvidas. Sr. Deputado Renato Sampaio, não se importa que eu interrompa para pedir aos Srs. Deputados outra vez para fazerem silêncio e para se sentarem. Os Srs. Deputados importam-se de se sentarem. Srs. Deputados, um bocadinho de respeito por quem está no exercício da palavra não seria a pior ideia. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os países do sul da Europa, não tínhamos dúvidas, vão ser os mais afetados com a subida dos níveis das águas do mar e o seu avanço conquistando territórios. Será bem mais rápido o que se julga e as mudanças na economia serão enormes, afetando particularmente o turismo e a agricultura e verificando-se mesmo alterações nas espécies marinhas e até na própria vinha. Não existe outra dimensão, mas existe outra dimensão do problema, o de gelo nos polos com o aquecimento global, bem como as zonas montanhosas que deixarão de ter gelo. Afetando o turismo de montanha, a diversificação será uma realidade, os custos de água se secarão e o abastecimento de água para consumo humano ficará comprometido, pondo em causa a saúde pública e o aparecimento de novas doenças. O diagnóstico está feito. Adestantes dos Ministérios estão cheios de relatórios, estudos e planos. Agora é urgente agir. Agir com medidas curativas, mas sobretudo ações preventivas. É nestas duas dimensões que o Governo do Partido Socialista está comprometido e com resultados positivos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Portugal tem estado e continuará a estar na linha de frente no combate às alterações climáticas e na Europa tem colocado sempre este tema na agenda política, como aconteceu num dos últimos Conselhos Europeus, em que um conjunto de oito países apresentaram uma proposta para que 25% dos próximos fundos comunitários sejam afetos às alterações climáticas. Portugal tem estado e continuará a estar na linha de frente no combate às alterações climáticas, como demonstra a redução das emissões em 9%, comparando com os 3% da média europeia, quando o crescimento da nossa economia esteve também acima da média europeia. O que se comprova que a redução de emissões não é incompatível com o crescimento da economia. Portugal tem estado e continuará a estar na linha de frente no combate às alterações climáticas e por isso foi premiado pela Unesco por estar muito à frente na produção de energia de fontes renováveis ou quando as ONGs europeias consideram Portugal como o segundo país europeu mais comprometido com o combate às alterações climáticas. É preciso fazer mais? É. É preciso continuar e acelerar este caminho? É. E é isso mesmo que o Governo está a fazer, como por exemplo, construir uma estratégia que nos conduza à neutralidade e na economia circular, apreender a reorganização da floresta e dos territórios, valorizar o interior e os recursos naturais, apostar na utilização do transporte público, tomando medidas, como foi o exemplo do novo tarifário, tornando os passos mais baratos uma medida de grande alcance social, implementando uma maior eficiência energética e eficiência no uso da água. Este é o caminho do futuro, o caminho que queremos continuar a percorrer e assim garantir a sustentabilidade do planeta e aumentar a qualidade de vida dos portugueses. Todos estamos comprometidos com este caminho, é verdade, mas há uns que estão mais comprometidos que outros, disse. Obrigado. 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 Obrigado.